Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Enon Cardoso, diretor da Raja Tapense, Enon, o prefeito prometiu um grande carnaval para 2016, é isso mesmo que estamos assistindo em TAPS? Estamos assistindo mais um carnaval, ninguém faz milagre, principalmente em tempos bicudos como esses! Já que o carnaval de TAPS estava periclitando, houve uma somatória de ações para que o carnaval pudesse sair, exatamente porque, segundo eu ouvi todos os comentários oficiais aí da prefeitura, É que praticamente todos os eventos foram cortados e o carnaval, se não saísse, seria então a totalidade de todos eles! Como é uma festa popular, o prefeito veio, me procurou para fazer a apresentação do carnaval e prontamente fizemos já um, selamos o acordo e estamos aqui apresentando o carnaval! A gente sabe que tudo está difícil, mas provou o investimento, eu acredito, a prefeitura, com as milhares de pessoas que lotaram ontem a Avenida CIS Brasil! Nessa questão da organização e de público, realmente o carnaval 2016 está sendo um sucesso, não te parece, Enon? Sim, eu acredito que tem uma comissão que organiza isso, uma comissão composta por diversos membros aí, todas as decisões são tomadas conjuntas e eu acho que isso é meio passo para o sucesso! Outra coisa, a questão da segurança também, até agora há poucos incidentes, nada grave, isso também com a grande população que toma conta de TAPS é um dado importante também para o carnaval, né? É, exatamente, a segurança foi o ponto fundamental, porque no ano passado foram 25 seguranças particulares, hoje nós temos mais de 40, e outra coisa, essa parceria com a Brigada Militar não tem nada melhor, não, hoje o comandante Veríssimo está aqui, juntamente com a Operação Golfinho, e essa parceria da Operação Golfinho, que tem 40 homens em TAPS e mais um efetivo da Brigada Militar, nos dão a segurança que tivemos nesses três dias. Agora a gente sabe, daqui a pouco pode acontecer alguma coisa, mas à luz das autoridades, à luz do esforço para que a segurança, segundo eu ouvi dizer, seja prioritária no carnaval. Música